O que falar de Vida Alves, a minha grande amiga, uma pessoa que jamais vamos esquecer na nossa vida, tanto eu particularmente como a nossa fundação ABCD, nossa casa. Vida era criativa, inovadora e ela dizia assim pra mim, você sou eu no passado, meu Deus, como eu queria ser dela no futuro, quem sabe eu consiga fazer tudo o que ela fez. Vida, você foi vida o tempo inteiro, por isso seu nome era Vida, é Vida Eterna. O meu abraço particular pra você, um beijo grande aonde você estiver, porque eu sei que você está nos vendo. Essa homenagem pra você, que é pioneira, que foi inovadora, você fez tudo, atriz, escritora, não tem muito o que falar mais de você. Minha amiga, onde quer que você esteja, receba toda a minha prece, o meu beijo e o meu muito obrigado. E pela nossa fundação ABCD, nossa casa, o nosso obrigado, a nossas saudades eternas.